Olá pessoal! Bom, para vocês que vão assistir o nosso vídeo, a gente vai explicar um pouquinho da profissão biólogo. O que é ser um biólogo, algumas áreas de atuação, a estrutura do curso e a importância da profissão. Bom, mas afinal, o que é ser um biólogo? O biólogo é o profissional formado em curso superior de biologia, ciência que estuda a vida e os organismos vivos, sua estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição e suas relações com o ambiente e entre si. A profissão foi regulamentada pela Lei nº 6.684, em 1979, que criou o Conselho Federal de Biologia, CFBio, e os Conselhos Regionais de Biologia, CRBios. Áreas de atuação de um biólogo O biólogo regularmente registrado nos Conselhos Regionais de Biologia e legalmente habilitado para o exercício profissional poderá atuar em três principais áreas, de meio ambiente e biodiversidade, biotecnologia e produção e na área da saúde. Na área de meio ambiente e biodiversidade, o profissional formula e elabora estudos, projetos e pesquisas relacionados à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente. Já na área voltada para a biotecnologia e produção, o biotecnólogo desenvolve e aplica recursos tecnológicos nos setores, por exemplo, da saúde, da química, no setor ambiental, que possam agregar algo de positivo no desenvolvimento da sociedade em geral. Na última área, a da saúde, os biólogos podem trabalhar em muitas especialidades clínicas, exercendo sua atividade em laboratórios e hospitais. Dentre as atividades, citamos aconselhamento genético, análises clínicas, reprodução humana assistida e fiscalização sanitária. Estrutura do curso de Biologia e vantagens de fazer o curso na UFMG Na UFMG, a graduação em Ciências Biológicas é ofertada em dois turnos e duas modalidades. No diurno, ao final do segundo período, o aluno faz a opção definitiva pela modalidade que desejar cursar, seja ela licenciatura ou bacharelado. As duas modalidades compartilham um núcleo comum de disciplinas, que são elas, Introdução às Ciências Biológicas, Biologia Celular, Biofísica, Histologia dos Sistemas Orgânicos, Química para Ciências Biológicas, dentre outras. Em função da diversidade de laboratórios e departamentos, o aluno da UFMG tem a oportunidade de compreender a vida nas mais diversas possibilidades e trabalhar seu raciocínio crítico. Ao todo, o Instituto de Ciências Biológicas, ICB, é composto por dez departamentos. Biologia Geral, Genética, Evolução e Ecologia, Bioquímica e Imunologia, Botânica, Farmacologia, Fisiologia e Biofísica, Microbiologia, Morfologia, Parasitologia, Patologia e Zoologia. Na UFMG, a licenciatura é oferecida por meio de disciplinas específicas destinadas à formação do professor, como a Didática do Ensino de Ciências da Natureza. Elas versam sobre temas como Sociologia e Psicologia da Educação, Política Educacional e Didática em Licenciatura. São obrigatórios ao menos três semestres de estágio curricular, pois é necessário que o estudante demonstre saber planejar, ministrar e avaliar os conteúdos de ciências naturais no contexto da escola. A formação do bacharel em Ciências Biológicas é destinada para o exercício de atividades de pesquisas no setor público ou privado, de docência no ensino superior e prestação de serviços. Desse modo, podemos perceber que a UFMG tem uma estrutura ímpar quando se trata de ciências biológicas. Além de apresentar em seu núcleo professores reconhecidos em suas áreas de atuação, o prédio de ciências biológicas dentro da universidade possui uma estrutura necessária para que os estudantes possam ter um ensino de qualidade, como a presença de laboratórios, lâminas e espécies a serem estudadas. Mas afinal, qual a importância dessa profissão? O profissional biólogo é de extrema importância para a sociedade como um todo, pois estuda a vida nas mais variadas formas. Afinal, biologia é o estudo da vida. O biólogo busca compreender assuntos fundamentais para o nosso desenvolvimento como seres humanos. São profissionais que poderão auxiliar empresas a eliminar resíduos por meio da biotecnologia, promover educadores importantes na transmissão de informações científicas e na própria divulgação da mesma. Ou seja, sem esses profissionais, não seria possível observar o grande avanço do nosso modo de viver, como apresentamos atualmente. Muito obrigada por terem visto o nosso vídeo. Aqui a gente tem algumas referências de pesquisa que a gente utilizou. E é isso. Até a próxima!